Seguinte gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Gui pra gente testar uma coisa nova aqui do Minecraft né Guizão Que é a plantação com drops de mobs né É o que? Uma plantação com drops de mobs? Exatamente isso que eu falei mano E galera, se você quer ver isso, já deixa muito like nesse vídeo Se inscreve aqui nos dois canais que a meta é gelar e gui 1 milhão de inscritos, beleza? E Guizão, tá preparado véi? Cara, se a gente sentir fome, não tem mais problema porque dá pra plantar os mobs véi Pera aí mano, mas mob não se planta geléia, quer dizer que eu vou, sei lá, plantar um creeper se eu quiser? Vou plantar pólvora Que loucura mano Então mano, a gente separou esse baúzinho aqui ó Tem alguns itens aqui, no caso tem esse solo, que é o solo vitalizado Se você colocar ele no chão assim, ele te permite plantar os drops de mobs né mano E se você clicar com, olhar em cima dele aqui, segurar shift, dá pra ver todos os drops No caso, blaze rod, pérola do fim, osso, enfim, todos os drops de mobs mano Pera aí geléia, eu já vi uma coisa aqui ó, calma, deixa eu fazer um teste Eu vi que dá pra plantar o couro, então vem cá maquinha, vem, toma Eita, vamos de plantação de couro, vai lá, planta aí mano Toma o couro pra tu também, toma Opa Eu plantei, olha isso Nossa mano Mano, eu só acho que vai demorar um pouquinho pra crescer Então, eu vou fazer um teste aqui, ó, vamos ver se dá pra usar bone meal mano Boa, boa, eu acho que tem como Vamos ver aqui ó Deixa eu formar aqui em farinha de osso Ah, não dá Guizão Ixi, então a gente vai ter que esperar mesmo o negócio crescer? Eu acho que sim mano Como é que não tem que alumiar, alumiar não, botar água Nossa, verdade, verdade Pera aí, manda os baldão pra gente aí Os baldão, vamos pegar uma água aqui né mano E véi, eu acho, eu não sei né, pra que o couro precisa de água, ele tem que se alimentar Eu acho que tem que hidratar, entendeu, tem que hidratar aqui pra poder crescer, vamos lá Eita, a água bugou aqui Eita, pera aí, aqui eu consegui colocar Beleza, e molha o solo ou não? Ahn, pelo que eu tô vendo aqui, o solo tá a mesma coisa, Geleia Ixi, vamos fazer o seguinte, vamos procurando outros drops pra plantar Enquanto isso, a gente espera esse aqui crescer né mano Tá, beleza Ó, e como tu falou, se a gente segurar shift aqui né, nesse solo, aparece o que pode ser plantado Tem aqui Geleia, enderpeel, osso, a gente tem osso aqui também Vamos ver, ah, eu usei tudo isso pra fazer varinha de osso Ah, pera aí, toma aqui Beleza Ô louco Ui Planta aí Ah, você tinha crescido, que susto Nossa mano, que engraçado Véi, ó, eu vou agora pegar aqui, lá na frente tem uns porquinhos, mano Será que dá pra plantar carninha de porco? Nossa, será? Geleia, olha não Ah, eu queria testar logo sem olhar, mas beleza Comida não dá, é só os drops que não são comida no caso, tipo assim Ah, lá É, enfim, não sei Sei lá, o couro, o pé de coelho Exato, exato, sei, mano Entendi Então mano, vamos, vamos caçar outros bichos aqui Será que tem ovelha? Dá pra plantar lã, será? Boa ideia, boa ideia Pera aí, eu acho que deve ter como, não é possível Não Não, não tem como Ô Geleia, mas tem como plantar aqui, ó Slime Ball, linha, cabeça de Wither Skeleton É o quê? Olha lá Nossa Dá pra plantar coisa de Shulker, mano Nossa, cara E também Pena e Cristal de Prismarinho Ah, Pena a gente consegue daqui a pouco aqui, ó Pega aí também E eu acho que ainda não pode se afastar muito de ela Porque senão não vai carregar aquele lugar E não vai crescer as coisas Verdade, mano Eu só tô procurando a galinha mesmo Nossa, pior que não tem galinha, velho Só tem cavalo, ovelha Até agora não vi nenhuma galinha Mó bagunça Ó, eu vou comer aqui uma carninha Nossa, mano, tem muita vaca aqui aqui O que que é isso? Eu nunca vi isso Não, porque, velho Não, quando a pessoa precisa, não tem, né Exato Aí você não precisa, aparece muita vaca Tem um trilhão de vaca aqui, velho Ó, eu vou Beleza, Guizão Tô procurando aqui as galinhas, mano Só que Achei, achei Pô, Prê, eu achei uma lula Será que eu consigo plantar a tinta da lula? Acho que sim, mano Deixa eu ver aqui, ó Ó, vamos ver Sai daqui Ih, tá instalado, mano Tá, eu peguei aqui já Beleza Tô voltando pra lá, então E bora fazer os testes de plantação, hein Bora, mano Caraca, velho Ó, tô aqui com quatro penas Que pena, mano Mas bora Tô com pena de mim, velho Tô, tô com pena de você Mas bora lá conseguir plantar essas penas, mano Beleza, mano Eu acho que Geléia, eu não sei se a cara Se a gente se afastou muito Mas eu acho que já tô Achei Tá, eu pensei que a gente tava mais longe Mas é aqui em cima já Tá, eu tô chegando aí, mano Eu tô chegando com pena pra você, velho Com pena de você, mano Ixi Não, não E até agora Deixa eu tentar contar aqui Ah, Geléia Eu não consigo plantar, cara Esse negócio da lula Ó, a pena deu, mano Pô, velho Planta pra mim aqui também Deixa eu colocar aqui a pena Tô com pena do solo que plantei Só que isso aqui, cara Tá demorando um pouquinho pra crescer, hein É, velho Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Ver se tem como fertilizar E a gente já volta, Guizão Beleza, Guizão A gente deu uma pesquisada, mano E, velho Você tá com essas sementes aqui vitalizadas? Eu tô aqui, ó Sementinha verde bonitinha Parece até uma azeitona Essa aqui? Então Se você passar o mouse em cima dela Vai tá ali, ó Plante em cima de solo vitalizado Enriquecido com alguma coisa, entendeu? Ah, então é só plantar aqui nessas bolinhas? É, velho Plantei pra você ver Ó, peraí Tô plantando A minha tá crescendo Nossa, mano Acho que aqui dá pra usar o bone mil, velho Dá, 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 dá Nossa, galera Eita, eu cliquei errado aqui Eita, mas gasta, né? Nossa, gasta e não cresce nada, viu, velho Acho que é melhor esperar um pouquinho É, velho Já passou aqui Nossa Ó, louco, mano Pô, velho Tá parecendo uma cenoura, mano Essa aqui, ó Cresceu uma coisa aqui Que que é isso? Nossa, velho Isso aí é o quê? Quebra aí Nossa, mano Ô, louco, mano É a farm de pena Com a plantação de pena Parece um ovo Aqui cresceu também Olha só, mano Já cresceu aqui Todos os... Como é que é o nome disso aqui, mano? É o ovo É uma potação de ovo, mano Como assim, ó Eita, tá crescendo muito rápido Eita Nossa, velho Pera, deixa eu quebrar isso aqui também É, eu acelerei aqui o tempo, mano Caraca Ah, beleza Ô, gelé Pera aí, mano Agora tem que fazer o teste aqui, ó Tá, pega a espada aí Já ficou com a espada posicionada Eita, mano Pegou a espada Peguei, peguei, peguei Galé, bate nele Bate nele Nossa Vai Eu tô sem espada, mano Tô sem espada Bate nele Rápido, rápido Vai Não Ai, boa, boa Pô, louco, com a mão Eu consegui aqui, ó Pera aí O meu tá sem espaço Deixa eu quebrar aqui E vamos plantar a Blaze Rude, mano Que da hora, velho Nossa, mano Dá uma Tem uma aí ou não? Pera aí Eu só consegui uma Beleza Tá crescendo aqui, mano Depois a gente tem que plantar a cabeça de um inter-esqueleto, mano Caraca, verdade, velho Ó, eu já vou fazer o seguinte Eu vou pegar também Uma coisa que eu quero muito plantar É isso aqui, ó, mano Slime Ball, mano Eita Eita, pera A avó tá pegando fogo aqui, mano É o quê? Aqui, ó Foi o Blaze Caraca Ah, já é, mano Tá muito rápido Deixa quieto, deixa quieto Tá muito rápido aqui o negócio Nossa, mano Pera aí, eu vou pegar aqui a cabeça de um inter-esqueleto também No criativo Só pra gente O inter-esqueleto Oh, o Gilear Vai para mim pra pensar Isso aqui, cara É um pouco roubado, mano Porque cabeça de um inter-esqueleto é um pouco raro E isso aqui, cara Sempre vai dropar uma cabeça nova, mano É uma farm de cabeça de um inter-esqueleto É, a gente não sabe, né Eu acho que vai dropar sempre uma nova, mano Esperar, vamos ver então, mano Eu acho que vai Plantei aqui a cabeça de um inter-esqueleto Vou plantar também aqui Ah, não Vou plantar a bolinha de slime Nossa, a bolinha de slime ficou muito engraçada, mano Toma aí, ó Deixa eu ver Deixa eu botar desse lado aqui, então Pera aí E, Gui Tem esse solo enriquecedor aqui Que, tipo, se você colocar em algum lugar da terra Acho que nem precisa de água, na verdade, mano Acho que isso aqui é verde e água mesmo, não, Gilear Se você colocar ele, começa a espalhar essa terra enriquecida Olha, mano Deixa eu ver Nossa, é como se fosse realmente uma grama, né Que ficasse espalhando Exato, mano É muito legal, velho Velho, que da hora, mano Ô, Gilear Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui Se esse negócio funcionar, eu vou ser obrigado a fazer uma coisa Toma aí Ih, Gilear Eu sou obrigado a fazer uma coisa O que, mano? Eu tenho que fazer uma farm com esse negócio aqui agora, velho Nossa Pera aí Velho, sério, que legal, mano Deixa eu entrar aqui no criativo Nossa, Gilear O que, mano? Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou colocar isso com isso Beleza Aí eu vou colocar um observador aqui assim Vai crescer, crescer logo Vou deixar um observador aqui em cima Eu quero fazer alguma coisinha, cara Pra coletar essa cabeça pra gente Essa cabeça de Wither Ô, louco, mano Pera aí, só tem que esperar Me ajuda aí, Gilear Bota Não Tira esse creeper daí Beleza Eu tô plantando aqui uns creeper Uns zumbis, um negócio aqui, velho Plantei pálvora, mano Eu plantei pálvora, Gizão Ô, louco Ô, Gilear Eu acho que eu consegui Conseguiu, mano Vamos ver se vai funcionar aqui Pera aí Colocou uma redstone aqui, ó Quebrou Beleza Eu acho que ele tem que observar Ô, louco, mano Eu consegui Olha isso Caraca, o Gizão fez uma farm 100% 100% automática De Wither School, mano Mano, em menos de, sei lá 5 segundos aqui É, velho É muito Mas, tipo, em pouquíssimo tempo, mano Caramba, mano Que negócio da hora, velho Se você colocasse um carrinho embaixo com o funil Acho que seria mais Boa ideia Mas eu vou deixar assim mesmo, Gilear É, velho A farm é a minha Não bota dentro, não Não bota dentro da minha farm, não E dá pra fazer isso com qualquer uma dessas aqui, mano Ó, tem prismarine Tem muita coisa, mano Pera aí Quebrou o solo aqui, ó Ô, louco Ih Deixa eu arrumar aqui O solo tem assumido Caraca Pera aí, me ajuda aqui, Gilear Taca o bone meal nesse negócio pra crescer Bora tacar, mano Bone meal aqui até Aí, ó Pera aí, tem que ficar 100% crescido Beleza Nossa, que demora, velho Foi Tá, colocou o pistão Quebrou E agora foi, Gilear O que dá, mano Que negócio legal, Guizão Mas, mano Eu acho que por hoje é isso, né A gente conseguiu ver aqui Os solos A gente fez uma farm Você fez uma farm A gente testou muita coisa da hora Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like aí embaixo Se inscreve nos dois canais Que a meta é 1 milhão de inscritos No Gilear e Gui, beleza Então é isso, mano Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Fui Tchau Tchau Tchau